E hoje eu vou falar pra vocês de novo sobre aula prática Só que o vídeo anterior tava falando sobre cancelamento de aula prática Sobre o problema de você desmarcar as aulas antes de 24 horas A parte de ler o contrato da autoescola que muita gente acaba não lendo E quer cancelar a aula prática e tem que pagar um valor E às vezes a autoescola não fala com o aluno que o aluno tem que cancelar 24 horas antes Porque aquilo ali já tá no contrato Então pelo meu ver a autoescola está certa porque lá no contrato tá falando aquilo ali Mas eu penso que a autoescola deveria avisar o aluno mesmo assim Mas se tá lá no contrato né, se for pela lei a autoescola tá certa Mas da pessoa mesmo de avisar Nessa dica aqui pra vocês, eu recomendo vocês a marcar não sei mais Eu acho que em São Paulo não pode mais fazer de 3 aulas Eu fiquei sabendo que não pode mais fazer de 3 em 3 aulas E também acho que 3 em 3 aulas é muita coisa É muito cansativo Por mais que você queira fazer tudo rápido Acaba sendo bem complicado porque é muito cansativo Pra quem já dirige faz tempo E tá só fazendo a CNH pra ter a carta mesmo Eu acho que é o ideal, legal O pessoal marcar 3 aulas Faz as 3 logo lá Depois faz seu exame prático pra pegar seu CNH E já era, mas pra quem tá começando cara, é complicado É muito cansativo Se for um dia que você não tá bem E você estiver fazendo tudo errado São 3 aulas já direto perdida Porque você vai tá fazendo tudo errado Então se você for fazer 3 aulas Eu recomendo você aí descansado Não ficar preocupado com outras coisas Pra aproveitar bastante essas 3 aulas E cada intervalinho aí, tipo Cada 50 minutos de aula Fez 50 minutinho ali Concentrou Para 5, dá uma descansada Dá uma relaxadinha Respira fundo Conversa ali com o instrutor pra tirar alguma dúvida E aí continua E vai dando aquelas pausas Pra dar um tempo pra sua mente Pra não forçar muito Porque às vezes A gente tá ali tentando fazer algumas coisas Forçando e errando Por que tá errando? Não é o físico, mas é a nossa mente Forçou muito E acaba errando Isso acontece bastante E muita gente não sabe que é por isso Porque a nossa mente Ela tá cansada Agora o caso De uma aula Cara Uma aula eu acho que passa muito rápido É muito rápido mesmo Eu acho que não é o ideal de você marcar Se não tiver outro horário E você puder fazer todos os dias Pra você Beleza É até legal Tipo faz todos os dias na semana Faz aula Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Aí depois de segunda, terça, quinta e sexta Vai ser Um mês inteiro né Fazendo aula Se você tiver horário no sábado Aí já mata algumas aulas aí Porque geralmente A pessoa que faz aula de manhã Uma aula só Ou à noite Ela tem horário no sábado Pra fazer Esse pessoal que geralmente faz aulas Nesses horários de manhã Eles Tem folga no sábado Não sei por que Mas eu reparei isso aí Então Quando você for Marcar suas aulas O ideal mesmo Que é bom pra caramba São duas aulas Na hora que você for fazer duas aulas É mais de boa Porque Também é legal isso Porque se você não dirige Você não entende nada de carro Tal Tá começando agora No seu instrutor Dependendo do lugar que a outra escola é Se for um lugar Meio movimentado O seu instrutor vai ter que ir dirigindo Até um certo lugar Ele vai ir rápido Mas ele vai voltar dirigindo também Que seja Dez minutos pra ir O instrutor dirigindo E dez minutos pra voltar Se você marcou uma aula São cinquenta minutos cada aula Ó Foi dez minutos dirigindo Dez minutos voltando Dirigindo O seu instrutor Sobrou trinta pra você Então Em dois dias De aula Já foram quarenta minutos No terceiro dia Que o instrutor foi dirigindo Ó De uma em uma aula né Tô falando Que ele foi dirigindo De uma em uma aula No terceiro dia Você acabou perdendo Uma aula e dez minutos Só Pelo tempo que o instrutor foi dirigindo Ah mas Fabiano Pô O instrutor tá dirigindo Eu tô perdendo minha aula Tal Tô perdendo esse tempo aí O que que você faz Pra poder aproveitar esse tempo Que o instrutor foi dirigindo Pergunta pra ele as coisas Vai olhando ele dirigindo Vai perguntando pra ele Fala aí Aí instrutor Dia do exame prático Que mais reprova Você tem alguma dica pra me dar Como que faz pra fazer isso Tal coisa Tô com dúvida em tal coisa E aí Se você pega seu celular E vai anotando as coisas Quando você estiver no passageiro O instrutor foi falando Tá com dúvida Vai tirando as dúvidas com ele Porque esse tempo que você Tá indo pra autoescola E voltando Esses vinte minutos aí É o tempo que você Poderia estar conversando com ele Essas coisas Pra você ir tirando sua dúvida E aí vai ser que você Não vai perder essa aula Porque você Foi aproveitando Conversando com o instrutor E tirando as suas dúvidas E pra você marcar O seu exame prático Assim que você finalizar Deu vinte aulas ali Certinho no sistema Aí você já pode Pegar o certificado Assinar Seu certificado Que certificado vai lá Pro DETRAN Ou pra tempo Pra marcar a sua aula prática E aí você já pode Fazer o seu exame prático E aí o que você faz Depois disso Olha se tá preparado Você fala Pô, tô preparado Já posso fazer o exame prático Tô de boa Aí você vai lá Marca duas aulas Um dia antes do exame Ou se você é uma pessoa Que só pode marcar uma Marca uma aula no dia Depois uma aula no outro E aí você exame no outro Exame na quarta Marca a aula segunda Terça Ah Fabiano Mas eu queria já terminar Umas aulas práticas hoje Sexta-feira E já fazer O exame prático Na outra semana E já fazer Tudo na sequência Não dá Porque quando você Terminar a aula prática Geralmente tem um período De uns quatorze dias Pra você poder fazer Esse exame prático Eu não sei o tempo certinho Que demora pra marcar A sua prova prática Mas demora um tempo Pra você marcar Não consegue marcar De uma semana pra outra É bem difícil Você conseguir marcar Pra outra semana Pra você fazer As aulas antes Um dia antes do exame O ideal é você já marcar As suas aulas práticas Todas Marcou tudo Aí a pessoa que vai Marcar a sua aula Ela vai falar assim Seu exame provavelmente Vai ficar pra tal dia Aí você pode fazer o que? O exame vai ser dia quatorze Aí você já fala pra outra escola Marca duas aulas pra mim Dia treze Que é um dia antes do exame Só que vai que acontece Algum BO Sua aula não dá certo Você tem que cancelar Aí seu exame Não é pro dia Quatorze Eu recomendo você A marcar A sua aula A mais também No dia vinte Por que dia vinte Fabiano Porque se der BO Você vai marcar pra outra semana O seu exame Então você já Segurou o horário Da agenda De duas aulas Um dia antes Do exame prático Do próximo exame Porque se você Não conseguir marcar Ah mas Se você não tiver Muito bem ainda Você não cancela Essa aula Do dia treze Faz ela Depois você faz A outra aula No dia vinte E seu exame Dia vinte e um Conseguiu entender Como que funciona Você vai estar Segurando o horário Você vai falar Mas eu estou segurando O horário de uma pessoa Que poderia estar Fazendo a aula Não você está segurando O horário Mas você pode cancelar Vinte e quatro horas antes Então não tem problema De você segurar o horário Que você vai fazer Lá na frente Então você consegue fazer Essa marcação de aula E consegue Segurar o horário Da agenda Pra você não ser o prejudicado Porque tem muita gente Que faz o que Deixa pra marcar depois Ah depois eu marco Quando chegar próximo eu marco E aí quando vai marcar Não tem o horário Na agenda E aí acaba se complicando Ficando sem fazer aula E aí procura Às vezes é Estrutores Que dão aula particular No carro deles Pra poder fazer A aula prática Fazer exame prática E não tenho nada Contra o instrutor Que faz isso Não tenho nada Contra quem faz aula Porque eu acho que Quando você faz aula No carro da autoescola E você vai fazer um treinamento Com outra pessoa Com outro carro Você acaba estranhando Um pouco o veículo Se você não dirige Se você não tem noção De nada Você acaba estranhando Um pouco o veículo E acaba te atrapalhando Por muitas vezes Acaba te atrapalhando Na hora de fazer Exame prático Infelizmente Então eu recomendo você A marcar mais aula no carro Que você está fazendo aula Porque você vai fazer Naquele carro Exame prático E as pró práticas lá Agora se você Faz no estado Que você vai fazer Exame prático Já tem esse detalhe É o outro carro Aí não tem como fugir Aí você pode fazer O outro carro Então se você vai fazer Exame prático Em outro carro Que não é o carro Que você faz as aulas Aí você pode fazer Por fora Porque já não é o mesmo carro E complica Mas eu vou falar pra vocês Eu acho errado A pessoa Tem que fazer Exame prático Com carro Nada a ver Que ele fez a aula Eu acho Isso aí Eu acho bem complicado Porque o aluno Pode estranhar muito o carro E pode acabar Reprovando por causa disso Muitos reprovam Por causa disso Então É isso galera O vídeo de hoje foi esse Se você tiver alguma dúvida Deixe aí embaixo Aqui nos comentários Se você não é inscrito Se inscreve aí E é nóis Tamo junto